Olá, meu nome é Miguel Cogil, este é o minicurso Instalação e Uso do JDK. Este minicurso faz parte do curso Java Starter, que está disponível em www.t2ti.com. Bom, então o objetivo deste curso é efetuar a instalação do JDK. Para isto, eu seguirei alguns passos que estão descritos na apostila que está disponível no site. Todo este material é gratuito. Aqui está. Bom, inicialmente, nós devemos efetuar o download do JDK. Para isto, basta clicar neste link. Clicando neste link, ele irá abrir o seu navegador. No caso, eu já tenho o navegador aberto aqui na página que o link direciona. Você irá, então, ser direcionado para esta página. Observe aqui que nós temos o JDK 6 Update 3. Clico na opção de Download. Ao clicar na opção de Download, sou redirecionado a esta página. Nesta página é me oferecida uma opção para aceitar a licença antes de efetuar o download. Então, eu vou aceitar a licença. Ok, a página foi carregada novamente. Observe que aqui está o instalador que eu vou fazer o download. Windows Offline Installation. Perceba que o arquivo tem 65 MB. Bom, neste caso, eu já efetuei o download. Este arquivo encontra-se aqui na minha máquina. Então, basta eu executar. A instalação é muito simples. Na verdade, ela resume-se a clicar next, next e assim por diante até terminar. Esta tela aqui, significa que este aqui não é um sistema operacional suportado. Na verdade, o que acontece é o seguinte. Como eu estou usando o Windows 2000 e não tenho instalado o Service Pack 4, então, ele me deu esta mensagem. Mas, isto não inviabiliza a instalação, então, eu vou continuar normalmente. Provavelmente, quando você estiver instalando esta tela, não vai aparecer. E você irá direto para esta tela aqui, que é o início, onde a gente deve aceitar a licença. Perceba que na apostila, por ser uma versão anterior do JDK, uma versão diferente, no caso, é a versão do JDK 5, Então, as telas serão um pouquinho diferentes, porém, a ideia, os passos são basicamente os mesmos. Então, como eu disse, aqui eu clico em aceitar. Este aqui, observe aqui embaixo, este é o endereço de instalação do JDK. Este endereço será utilizado na configuração das variáveis de ambiente do Windows. Eu clico em Next, como eu havia falado anteriormente, muito simples. Ok, finalizou, então, a instalação do JDK. Observe agora que nós iremos instalar o JRE, que é o ambiente de execução. Este aqui é o endereço que ele está instalando no JRE. Na verdade, é o mesmo endereço, só muda o diretório final. Clico em Next, ao final da instalação, então, é me mostrada esta tela. Eles me oferecem a possibilidade de ler o arquivo Readme, no caso, eu não quero. Vou desmarcar o checkbox e clicar em Finish. Ok, então, todas estas etapas aqui foram percorridas. Agora, nós iniciaremos as configurações, ou a configuração das variáveis de ambiente. Antes, porém, eu vou testar e ver como é que está. O que já aconteceu? O que já foi modificado? Vamos digitar Java menos Version. Perfeito. O sistema já reconhece o interpretador Java. Vamos invocar agora o compilador. Ok. Esta situação já era esperada, tá? O compilador não é reconhecido. Então, isto acontece porque, na verdade, a gente não configurou as variáveis de ambiente. Então, quando nós configurarmos as variáveis de ambiente, nós iremos indicar onde se encontra as ferramentas que fazem parte do kit de desenvolvimento. Entre elas, ou a principal delas, a mais utilizada por nós, será o compilador, o Javaq. Deixa eu fechar aqui, então. Para configurar as variáveis de ambiente, então, seguindo o que está na apostila, eu vou em meu computador, propriedades, avançado, variáveis de ambiente, e no caso, variáveis de sistema. A primeira variável que nós iremos criar é a variável Java Home. Então, a gente clica em New. O nome da variável é Java Home. E o valor desta variável é o endereço em que foi instalado o JDK, que é aquele endereço que eu mostrei para você, quando dá a instalação do JDK e do JRE. Então, vamos lá. Está em C, Program Files, Java, JDK. Esse é o endereço. Copio esse endereço. Colo aqui. Valor da variável. Clique em OK. Tenho, então, setada a minha variável Java Home. A Java Home vai indicar, ou melhor, é utilizada por alguns frameworks para indicar o lugar que se encontra o meu Java, o meu JDK. Na sequência, eu tenho o Class Path, seguindo a apostila. Eu vou para o Class Path. Novamente, eu clico em New. Class Path. E o valor que eu vou colocar aqui, eu vou colar, ou melhor, vou copiar diretamente da apostila. Colo aqui. Class Path é uma variável de ambiente que indica o lugar onde é possível encontrar as classes que são utilizadas pelos sistemas, pelos sistemas que são desenvolvidos. E, por fim, a gente vai modificar a variável Path. Na verdade, ela já existe, eu não vou criá-la. Ela está aqui. Simplesmente, eu vou modificá-la. Clico em Edit. E vou adicionar esta linha aqui. Só colo aquele endereço. Este aqui é o endereço que vai identificar o diretório onde se encontram as ferramentas do JDK, entre elas o compilador. Clico em OK. Clico em OK novamente. Vamos lá para o Prompt. Vamos verificar o Java primeiro. Interpretador. Perfeito. Vamos testar agora o compilador. Perfeito. Está funcionando conforme esperado. OK. Agora que está corretamente instalado o nosso compilador, vamos criar a nossa primeira aplicação para ver como tudo isto funciona. Então, eu vou criar uma classe denominada test.java, utilizando o prompt do Windows. Poderia ser, por exemplo, Notepad ou uma IDE. No caso, é só para fazer uma demonstração rápida. Então, public class test. Abro o corpo da minha classe. Vamos colocar um método main. Public static void main. Parâmetro, que é um array de strings. Com o nome que eu vou colocar aqui, parâmetros. Abro o corpo do meu método main. Vamos imprimir alguma coisa. System.out.println. Curso Java Starter. OK. Salvar, então. Salvando. Vamos sair. Vamos ver se a nossa classe está aqui. Beleza. Test.java. Vamos criar o nosso bytecode, então. Javac.test.java. Vejamos o que aconteceu. Aqui está o nosso bytecode, certo? Vamos agora interpretar este bytecode, javatest.java.test, que é o nome que é test.class, né? Então, eu chamo javatest.java.test. Aqui está, então, o nosso primeiro programa sendo executado. Vamos fazer uma pequena modificação nesta classe, para ver alguns erros que são comuns, tá? Então, é muito comum, por exemplo, nós esquecermos o ponto e vírgula no final de um comando. Vamos sair, vamos sair, salvando, melhor, vamos salvar aqui. Agora, vamos sair. Vamos compilar novamente, javatest.java.test.java. Vejamos o que acontece. Perceba que esta mensagem de erro é muito clara, né? Então, aqui, na linha 5, era inspirado um ponto e vírgula, nesta posição aqui, ok? Então, basta eu adicionar este ponto e vírgula, que o meu programa vai estar correto. Vamos editar, então, nossa classe novamente. Adicionar o ponto e vírgula, porém, vamos remover estas chaves aqui do final. Vamos salvar o arquivo, vamos ver qual vai ser a outra mensagem de erro. Desejo salvar. Vamos compilar novamente. Vamos ver agora qual que é a mensagem. Ok. Desta forma, a mensagem de erro já não é tão clara quanto a anterior, né? Ele me avisa aqui que alcançou o fim do arquivo, né? Enquanto estava fazendo o parsing dele. Na linha 6, ele alcançou o fim do arquivo. Bom, então, mas como a gente já sabe, que é, neste caso, as chaves, a gente vai simplesmente adicionar. Vamos editar novamente o arquivo e adicionar a chave, fechando o corpo da minha classe. Um outro erro bastante comum é não declarar o método main com esta assinatura aqui. Ok? Então, por exemplo, em vez de ser public static void main, a pessoa digita só public static void main, esquece e remove a palavra reservada a static, né? Quando ela faz isso, o compilador irá avisar, ou melhor, ele compila a classe normalmente, perceba. Gera o meu bytecode, só que quando ele vai interpretar, o interpretador, quando tenta interpretar esta classe, ele me avisa que não tem main. Perceba, então, exceção na thread main, não foi localizado o método main. Por quê? Porque o método main, obrigatoriamente, tem que ter a assinatura padrão. Então, vamos editar novamente. Vamos adicionar o static. Isso aí. Vamos compilar novamente. Ok, agora funcionou normalmente. Então, quando você estiver fazendo o seu primeiro teste, sempre lembre-se de fechar as chaves, abrir e fechar as chaves, colocar o ponto e vírgula no final de cada linha de comando. O método main deve ter a nomenclatura dele, deve estar, a assinatura dele, melhor dizendo, deve estar corretamente declarada, daquela forma como ali se encontra. E, estando desta forma, você vai conseguir executar o seu primeiro programa sem nenhum problema. Bom, desta forma, este mini curso se encerra. Este material e outros são oferecidos gratuitamente em www.t2ti.com Até a próxima.